Família Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. João capítulo 1, versículo 12 e 13 Não há verdade alguma na Bíblia inteira que seja tão abrangente quanto o fato bendito de que, quando nascemos de novo, entramos na família de Deus. Deus é nosso Pai. Ele tem cuidado de nós. Ele se interessa por nós, cada um de nós, não apenas como grupo, corpo ou igreja. Ele se interessa por todos os seus filhos individualmente e ama cada um de nós com o mesmo amor. Nosso Pai Celeste não é o Pai de todos como alguns supõem. Jesus disse a umas pessoas muito religiosas, Vós tendes por Pai o diabo. João capítulo 8, versículo 44, parte A Sim, Deus é o Criador de toda a humanidade, mas o homem precisa nascer de novo para tornar-se seu filho. Ele é Deus para o mundo, mas Pai somente para o homem que se torna nova criatura. Deus é o seu verdadeiro Pai e você é o filho dele. Visto que é o seu Pai, você pode ter certeza de que ele assumirá o papel de Pai. Pode ter certeza de que Deus, como seu Pai Celeste, ama você e cuidará de você. Confesse assim. Nasci de Deus e na família de Deus. Deus Pai é meu Pai. Sou filho dele e ele é meu próprio Pai. Ele me ama, provê minhas necessidades e cuida de mim.